É, madame Madame, neta do Kratos e neta da Baiuca Filha do Aragão do Palmares Tá 40 dias de gestação Né, madame? Aqui, ó, vem Tá braba? Canil feroz e furiosos Cadê a madame? Cadê a madame? Filha de campeões de temperamento, cara O sangue dessa cadela aqui carrega os melhores fila brasileiros que teve de ataque Kratos do Itaiandu Fenômeno campeão Baiuca do Balacubaco, cara, foi um fenômeno Uma fêmea top Ela dá a mesma cor dela Vem, madame Vem, vamo Cadê a brava, hein? Fica brava, hein? Brava, brava, vamo Aqui, ó Aqui, ó Tá fortuna ela, hein? Tá fortuna Vem, madame Tomou um banhão hoje Ela é forte, ela é forte, hein, cara Forte e é brava Tá dando Tá brava? Aqui, ó Atenção Aqui, vem Aqui, preto, ó Preto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau